Eu tava me arrumando aqui pra sair, aí eu olhei pra esse monte de coisa aqui nessa área e resolvi me fazer uma pergunta Cara, o que eu tô usando aqui nesse espaço? Que é um espaço tão nobre, né? É o espaço mais perto, assim, da onde eu faço barba, escovo os dentes e tal E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? A primeira coisa, esse creme aqui não é uma coisa que eu uso sempre, subiu Esse gel aqui eu não tô usando mais, eu tô usando agora esse aqui, ó Então ele vai pra uma gaveta menos acessível, tá? Esses cremes de barba aqui vão descer pra uma gaveta menos nobre porque eu não tô com barba Tem mó tempão que eu não uso barba, então isso vai sair Deixa separado aqui Esse gel aqui foi uma experiência que eu fiz que não deu certo, não gostei Eu tô... não gostei, pronto, vai sair daqui Eu não tô usando, eu tô usando esse daqui, ó Tá? Nesse momento eu tô usando esse daqui Então, deixa ele aqui Esse desodorante aqui eu não tô usando, não sei por que ele tá aqui, eu uso esse aqui, ó Então ele só tá aqui me atrapalhando Pum, tira aí Esse aqui, cara, é uma cera de barba Eu não tô com barba, não sei por que tá aqui Vai pra uma gaveta menos nobre E esse sabão, sabonete aqui, é um presente que a minha mãe me deu pra melhorar a minha pele Eu vou dar uma chance ainda pra ele Isso aqui eu uso A pomadinha minocra É bom ficar aqui por perto, tá? Fio dental Tesourinha Essas coisas eu deixo aqui nesse espacinho Isso aqui é lixo Tá aqui Minha maquininha de cortar cabelo eu vou botar aqui Que eu uso direto Tá? O gel eu vou deixar aqui na bancada Vou botar o... É... Fio dental aqui Vou deixar a escova aqui Beleza Essa parte aqui de cima Tá quase legal Tem uma escova de dentes Da minha mãe Que ela tá vindo aqui Ficar com a Débora Ela deixou uma escova de dentes aqui Vou deixar aqui Tá? É... Essa lixinha aqui é da Priscila Vai voltar pra ela Aqui em cima tem umas coisas que... Tipo, tem um monte de perfume que eu não uso Né? Depois eu posso pegar e tirar Deixar pelo menos um ou dois perfumes Mas eu normalmente não uso muito perfume É... E olha só É... Como é que tava antes E como é que tá depois O que que eu realmente uso Versus... O que que tava aqui Atolando o meu armário Isso é no banheiro, né? Em qualquer lugar que eu for olhar Aqui em casa Por mais que você esteja É... Numa jornada de organização Você vai achar Alguma coisa Que... É... Por algum motivo Eu vou por algum momento Saiu do Promo E você pode ajustar Você pode ter um olhar De... Pô, tô usando ou não tô usando? Entendeu? O que que eu uso aqui O que que eu não uso? E o que eu não uso Eu tiro Pra ficar minimalista Ficar mais... Mais relax Mais claro Mais... É... Menos atu... Entulhado Né? É... Então... Eu acho que meu banheiro Ficou bem mais legal agora Pega essa sacada Pega essa visão De olhar O que que você tá usando O que que você não tá usando E carrega pra outros lugares Outros lugares da sua casa Outros lugares do seu escritório Donde você trabalha Né? Deixa com acesso rápido Aquilo que... Só aquilo que você usa O que você usa menos Joga num lugar menos nobre Uma gaveta Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou... É... 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 Agora pegar Essas coisas que eu separei Vou colocar em outras gavetas Categorizar tudo bonitinho As coisas de barba Junto com as coisas de barba As coisas de cabelo com cabelo Né? Adorante contra adorante Vou botar nos estoquezinhos E... É... Fechou Tá? A moral da história é a seguinte Se você não sabe Como organizar Da melhor maneira possível Pelo menos Destralha o ambiente Entendeu? Eu honestamente Eu nem sei como organizar Da melhor maneira possível Ali no meu banheiro Mas... Eu saquei essa parada De destralhar Tirar As coisas que você não tá usando Entendeu? A gente esquece disso A grande questão É que a gente esquece A gente vai no piloto automático Vai botando coisas E se você parar pra olhar Desligar o piloto automático Ativar ali Sua mente consciente Você vai olhar Caramba, eu não uso isso Caramba, eu não tô usando Tem um ano que eu não uso isso Esse negócio aqui já estragou Você começa a ver Um milhão de coisas Que você tá É... Deixando em lugares nobres Importantes ali Da tua rotina Que ao invés De estarem te ajudando Estão te atrapalhando Eu tô dizendo que Nunca mais eu vou usar Aqueles produtos ali Que eu tirei Eu vou guardar Numa gaveta Menos relevante Vou guardar Em algum outro lugar Mas o fato é Aquele lugar ali Que eu tava mostrando pra vocês É um lugar importante pra mim É um lugar que eu tô mexendo O tempo inteiro É um lugar que eu tô ali Faz parte do meu dia a dia Eu mexo ali Três vezes por dia Entendeu? Eu tenho que manter ali As coisas que eu uso Com mais regularidade Qual o desafio agora? O desafio agora É fazer uma ronda aí na tua casa De cinco minutos Dez minutos No máximo quinze minutos Com o proto automático desligado Dá um olhar Nas coisas E fala assim Cara Qual foi a última vez Que eu usei essas coisas? E eu nem tô falando de roupa, tá? Deixa... Eu vou deixar a Pinho falar das roupas Eu vou falar de outras coisas Qual foi a última vez Que eu usei isso aqui? Eu tô olhando aqui Uma almofadinha Que a gente bota aqui Pra gravar Que cara Sabe qual a última vez Que a gente gravou esse negócio? 2017 Tá aqui Tá aqui Num lugar nobre Do estúdio E a gente nunca usa Essa almofadinha Que mais aí Que tá na tua casa Que você Não usa Há bastante tempo E que tá num lugar nobre Importante Acessível Disponível ali Que seria Ou pra ficar limpo Vazio Ou pra ficar com as coisas Que você usa Do it real Missy hair